Bom dia, daremos início à 14ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2023. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos na lista de sorteio. Item 1, Processo 48500-53-86-2002-11 e outros, requerimentos administrativos protocolados pelas empresas Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, e Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL Piratininga, com visa aprovação de termos aditivos aos contratos de comercialização de energia anterior a 2003, celebrados com geradores caracterizados como partes relacionadas. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tili. Item 2, o item 2 será distribuído por conexão ao processo 48500-68-79-2022-11, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra, na 48ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de acessão anel nº 18. O item 2 é o processo 48500-17-52-2023-88, estabelecimento dos limites para os indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, da Electroredes S.A., para os anos de 2022 a 2027. Este, então, o favorito doutor é útil. Item 3, o processo 48500-17-50-2023-99. Recursos de administrativa interposto pela Chimai, empreendimentos e participações em LTDA, em fase do áudio de infração nº 7-2022, lavado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 4, o processo 48500-0032-74-2022-60. Recursos de administrativa interposto pelo Município de Estância Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, em fase da decisão emitida pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. Resulta o sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 5, o processo 48500-0074-40-2022-05. Recursos de administrativa interposto pela PowerTech, energia, serviços e locações de geradores de energia, máquinas e equipamentos S.A. Em fase do áudio de infração nº 51-2022, lavado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 6, o processo 48500-0082-79-2022-89, 8280-2022-11, 8281-2022-58. Recursos de administrativa interposto pela Startcraft Energias Renova-LSA, em fase dos autos de infração nº 62-63 e 64-2022, lavados pela SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 7, o processo 48500-0066-99-2013-30, recurso de administrativa interposto pela PB Produção de Energia Elétrica e REL, em fase do despacho 3.364-2022, emitido pela SFG. Diretor Elvio. Item 8, o processo 48500-004-03-2014-13, recurso de administrativa interposto pela Usina São José S.A., em fase do despacho 3.593-2022, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 9, o processo 48500-0094-89-2022-94, recurso de administrativa interposto pela Esperanza Transmissora de Energia S.A., em fase do despacho 563-2023, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 10, o diretor Elvio Neves Guerra não passa a falar do sorteio do item 10, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Alguição Anel nº 1. O item 10 são os processos 48500-003-91-2021-91 e 48500-003-61-2022-65, pedido de reconsideração e deposto pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil, SCA, a Eletronorte, em fase da Resolução Autorizativa 14.108-2023. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 11, o item 11 será distribuído por conexão ao processo 48500-001576-2023-84, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra, na 12ª sessão pública ordinária de distribuição dos processos 2023, tendo o artigo 4º, tendo em vista o artigo 4º, inciso 1º da Norma de Alguição Anel nº 18. O item 11 é o processo 48500-001576-2023-84, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, apresentado pela Trade, né, LTDA, em fase de deliberação do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Vamos ao sorteio. Ah, então, não. Esse foi para o diretor Elvio. O item 12 é o processo 48500-0017-982023-05, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, apresentado pela Hyundai Motor Brasil, montadora de automóveis LTDA, em fase de deliberação do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Vamos ao sorteio. O item 13 é o processo 48500-0018-72-2023-85, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, apresentado pela Beta Comercializadora de Energia SA, em fase de deliberação do Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. O item 14 é o processo 48500-0018-782023-52, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, apresentado pela PCH Jauru, SPSA, em fase de deliberação da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. O item 15 é o processo 48500-0017-782023-26, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, apresentado pelo Grupo Total Brasil Indústria de Descartáveis da LTA, em fase de decisão emitida pela CCE. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. O item 16 é o processo 48500-0017-792023-71, pedido de impugnação, apresentado pela Santa Ana Energética, S.A., em fase de decisão emitida pela CCE. Vamos ao sorteio. Diretor Agnes. Diretor Agnes. Diretor Agnes. O item 17 é o processo 48500-0017-802023-03, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, apresentado pela Fibra, Fibra, geração LTA, em fase de decisão emitida pela CCE. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. O item 18 é o processo 48500-0017-912023-85, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar, apresentado pela central geradora hidrelétrica Manoel Alves, LTA, em fase de decisão emitida pela CCE. O item 19 é o processo 48500-0016-992023-15, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, protocolado pela Solatio Energy Gestão de Projetos Solares LTA, com vistas à assinatura de contratos de uso do sistema de transmissão, CUSTE, e contratos de conexão referentes às centrais geradoras fotovoltaicas Morro Preto 1 a 40. Vamos ao sorteio. Diretor Agnes. O item 20 é o processo 48500-0046-06-2021-42, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pelas empresas Rio Alto, UFV, STL-8, SPSA e outras, com vistas à revogação da Resolução Autorizativa 13.625-2023. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 21, processo 48500-0018-50-2023-15, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, protocolado pela Cooperativa Limoeiro Energias Renováveis 4, Consórcio Limoeiro Energias Renováveis 12 e pelo Consórcio Lehmanns Energia, com vistas ao cumprimento de obrigações legais e regulamentares pela Neo Energia Brasília. Vamos ao sorteio. Diretor Agnes. Item 22, processo 48500-0017-97-2023-52, pedido de medida cautelar, protocolado pela ADM do Brasil LTDA, com vistas à suspensão pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica do procedimento de desligamento 6738. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 23, processo 48500-0018-03-2023-71, pedido de medida cautelar, protocolado pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, chesse, com vistas à suspensão da aplicação do desconto da parcela variável por indisponibilidade referente ao desligamento automático da linha de transmissão Luiz Gonzaga-Milagre, circuito 1, ocorrido no dia 23 de janeiro de 2022. Fazer o sorteio. Diretor Elvio. O item 24 será desviado por conexão aos processos 48500-053-36-2005-88-5374-2005-77-1905-2006-61 e 1904-2006-02, sorteados ao diretor Ricardo Laborato Tini. Na décima sessão, o público-coordinário de distribuição dos processos 2023, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização número 18. O item 24 são os processos 48500-1277-2014-59 e 1279-2014-48, termos de intimação número 18 e 19 de 2022, elaborados pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG. Esse, então, foi o projetor Ricardo. Item 25. O item 25 será desviado por conexão ao processo 48500-057-2019-17, sortiado à diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, na 48ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização número 18. O item 25 é o processo de mesmo número 48500-057-2019-17. Aplicação de multa e de talícia e suspensão temporária em razão do descumprimento de cronograma de implantação da usina termoelétrica Iludoforte de São Joaquim. Esse, então, foi o projetor Agnes. Item 26. Será distribuído por conexão aos processos 48500-03482-2022-69 e 5307-2019-19, sorteados ao diretor Fernando Luiz Mota Ferreira da Silva, na primeira sessão pública-ordinária de distribuição dos processos de 2022. Tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anual número 18. O item é o processo 48500-05307-2019-19. Aplicação de pena de suspensão temporária do direito de contratar ou participar de licitações promovidas pela ANEL em favor da SOLAR do Sertão 5 Energia SPA-LTDA e da New Energies Investimentos e Participações em LTDA. Intercoência do Descobrimento das Condições Estabelecidas no Edital do Leilão nº 1-2018, referente à Central Geradora Fotovoltaica Sertão Solar Barreira 5. Esse, então, foi o projetor Fernando. item 27, processo 48100-1087-1996-19, aprimoramento da minuta do contrato de concessão que regulará, nos termos do decreto 9.271-2018, a exploração por empresa oriunda da privatização da Coppel, geração e transmissão S.A., nos potenciais de energia hidráulica denominados usina hidrelétrica, governador Ney Amintas de Barros Braga e o HE governador José Richa, autogados a Coppel, geração e transmissão S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 28, processo 48500-0041-61-2022-81, autorização para singular participação em LTDA, implantar e explorar a Central Geradora Fotovoltaica Traga-Lures. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 29, processo 48500-0035-23-2022-17, autorização para centrais eólicas Assuroá-6-SPSA, implantar e explorar as Central Geradoras Fotovoltaicas Lagoa de Itaparica-6-8-9-10. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 30, processo 48500-0047-63-2022-39 e outros, autorização para Santa Rita Energia Renovável LTDA, implantar e explorar a Central Geradoras Fotovoltaicas Santa Rita A.A.I. Vamos ao sorteio. Diretor Agnes. Item 31, processo 48500-0016-41-2015-61 e outros, autorização para Esperança Projetos de Energia Solar, LTDA, implantar e explorar as Central Geradoras Fotovoltaicas Esperança 1 a 5. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Item 32, processos 48500-13-13-2015-65-386-2015-57-385-2015-11, autorização para Solatio Brasil Gestão de Processos Solares LTDA, implantar e explorar as Central Geradoras Fotovoltaicas Várzea da Palma 1 a 3. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Diretora Agnes. Item 33, processo 48500-17-47-2020-375, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Pitiguari Transmissora de Energia Elétrica S.A. das áreas de terra necessárias à ampliação da subestação videira. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 34, processo 48500-2016-56-2023-30, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Equatorial Pará, distribuidor de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Utinga-Ucuí. No sorteio. Diretor Fernando. Item 35, processo 48500-2017-00-2023-10, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da verde transmissão de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Utinga-Ututinga-Juiz de Fora-Circuito 1, na subestação Santos Dumont-2. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 36, processo 48500-2017-2023-82, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da usina energia fotovoltaica Jequitinhonha-LTDA, das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de distribuição Araçuaí-Jequitinhonha na subestação elevadora junto às centrais geradoras fotovoltaicas Jequitinhonha-1 e 2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 37, processo 48500-088-38-2022-51, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Energiza Minas Gerais, distribuidor de energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição CENI-Carvalho. Diretora Agnes. Item 38, processo 48500-09356-2022-18, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Neoenergia Transmissora 11 S.P.A.S.A., das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão PCH-Paraíso-PCH-Buriti na subestação Paraíso-2. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 39, processo 48500-09-16-25-2023-89, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Neoenergia Pernambuco, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Mirueira, derivação Pau Amarelo. Vamos ao sorteio. Diretora Ricardo. Item 40, processo 48500-09-17-85-2023-28, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da UMAITÁ Solar, Empreendimentos e Participação em CLTDA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV-UMAITÁ, subestação Juazeiro-3. Diretor Ricardo. Item 41, processo 48500-09-13-83-2023-23, declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da Serra Negra, transmissão de energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Olindina e Itabaianinha, circuito 1, e do texto da linha de transmissão que faz o seccionamento da linha de transmissão Paulo Afonso 3, Itabaiana, circuito 2, na subestação Nossa Senhora da Glória, 2. Item 42, processo 48500-09-276-2017-11, alteração a pedido da Resolução Autorizativa nº 6.314-2017, que trata da declaração de utilidade pública para fins de servidão administrativa em favor da Mantiqueira, transmissão de energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Itabira 5, Itabira 2, circuito 2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Item 43, processo 48500-14-96-2021-67, autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sobre a socialidade da São Pedro Transmissora de Energia SA. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Os processos 48500-003-94-2022-13-0003-95-2022-50-0004-24-2022-83 serão distribuídos à diretora relatora sorteada anteriormente à diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anual nº 18. O item 44 são os processos de mesmo número. Requerimento administrativo protocolado pela CEMIG, geração e transmissão SA, em face do despacho nº 848-2023, que deu provimento aos pedidos de reconsideração interposto pela recorrente e outros em face da resolução homologanatória nº 3067-2022. Esse, então, foi para a diretora Agnes. Os processos distribuídos nesta sessão serão encaminhados os respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 14ª sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. muito obrigado, muito boa semana, bom feriado e cuidem-se.